Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Existe uma insatisfação muito grande dos consumidores em relação aos serviços de telefonia prestados pelas operadoras que atuam no país. No Rio Grande do Sul, o Ministério Público firmou um termo de ajustamento de conduta com as empresas para buscar a qualificação desses serviços. Para analisar o tema, convidamos o Procurador de Justiça, Alexandre Lipe João, que coordena o Centro de Apoio de Defesa do Consumidor e Ordem Econômica do Ministério Público Gaúcho. Dr. Lipe, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco novamente no programa. Qual é a avaliação que o senhor faz desses serviços de telefonia no país? Bem, inicialmente eu gostaria de agradecer o espaço, o convite. E em relação a esse questionamento, os números demonstram por si só a grande insatisfação dos consumidores, não apenas aqui no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil. O setor que vem prestando esse serviço deixa a desejar em muitos aspectos. E não é por outra razão que as assembleias legislativas de vários estados instauraram, nesse ano de 2013, várias CPIs, como aqui no Rio Grande do Sul. Agora, no mês de novembro, foi celebrado um termo de compromisso de ajustamento de conduta com as empresas, impulsionado pelo Ministério Público, Estadual, Federal, Procon. Qual a sua expectativa desse documento que deve ser cumprido pelas empresas? Bem, esse termo de ajustamento de conduta, como tu bem disseste, tem a participação do Ministério Público Federal, ele tem como anuente o Procon Estadual e a própria Ordem dos Advogados. Esse termo de ajustamento de conduta, ele tem uma finalidade de procurar resolver os problemas hoje existentes, especialmente as reclamações pendentes, sem soluções. Para isso, nós estabelecemos uma das, dentre tantas cláusulas, uma delas, onde nós vamos reunir, através de dados fornecidos pelos Procons em todo o estado do Rio Grande do Sul, as reclamações existentes e as operadoras se comprometerão a apresentar informações ou soluções sobre cada um dos casos. Além dessas obrigações, as operadoras vão, também, na medida do que foi estabelecido no TAC, investir em qualidade, para que o serviço possa ter aquela expectativa que os consumidores têm. Na medida em que a oferta e a publicidade, que é maciça, feita por essas operadoras, por essas empresas, prometem expectativas, os consumidores não podem restar frustrados. Então, o TAC tem diversas cláusulas. É um documento extenso, um documento com sanções bastante pesadas para evitar o descumprimento e a expectativa é que nós possamos resolver muitos dos problemas hoje existentes e, a partir desse TAC, se é um marco para avançar em termos de melhoria do serviço. Eu insisto ainda nessa questão do TAC, que é uma ferramenta hoje muito importante para o Ministério Público, para o promotor de justiça, que está lá na frente tentando resolver uma questão importante para a sociedade. Como o senhor já frisou, são muitas as clausas desse documento. O senhor acredita mesmo que será cumprido? Eu acredito, Marco, porque as operadoras demonstraram nessas tratativas que foram realizadas e é bom que o nosso público saiba que um termo de ajustamento de conduta é resultado de várias tratativas. É um documento que é gerado após diversas discussões, tratativas, ponderações. Então, na medida em que as operadoras celebraram o compromisso de ajustamento de conduta, é porque sopesaram, analisaram, perceberam que seria o melhor caminho para procurar alcançar esse fim que eu já comentei no que diz respeito à solução de reclamações existentes, a melhoria do canal de comunicação com os consumidores. Isso é um problema muito grave, porque na medida em que os consumidores têm dificuldade de apresentar suas reclamações para resolver problemas dos mais simples aos mais complexos, isso acaba gerando demandas judiciais. Então, nós do Ministério Público temos, desde a edição do Código de Defesa do Consumidor, há 22 anos atrás, esse instrumento, que é um instrumento muito importante, por dois motivos. Primeiro, porque ele permite, através da especialização da atuação dos promotores, um ganho em favor do consumidor, sem necessitar, isso também é importante, judicializar. Porque hoje o judiciário está numa situação muito difícil, em razão do grande número de ações, especialmente das ações de massa. E a expectativa é que o compromisso de ajustamento de conduta, que é uma espécie de acordo extrajudicial, possa também evitar esse aumento da litigiosidade, permitindo que o judiciário se dedique a causas mais complexas. Não que essas causas que envolvam telefonia não sejam complexas, mas são situações que, no ajustamento de conduta, se mostram muito pertinentes para fins de solução definitiva. Claro, e a ideia hoje do promotor de justiça, que está lá na frente, atuando, é tentar resolver sempre uma questão de maneira extrajudicial. Sem dúvida. Marco, como eu disse, o legislador permitiu ao Ministério Público, não só ao Ministério Público, mas ao Ministério Público, uma instituição que se amoldou rapidamente a todos esses instrumentos, desde antes da Constituição Federal, inclusive, nós temos a Lei da Ação Civil Pública de 1985, e o Ministério Público sempre teve esse viés de esgotar as soluções, evitando o ajuizamento de ações, sem antes essa possibilidade de solução, através de um compromisso de ajustamento de conduta, que resulta num título executivo extrajudicial. Ou seja, eu tenho, em tese, aquilo que eu obteria em juízo, com a manifestação livre daquele que é responsável pela lesão ou ameaça de lesão, e com combinação com sanções. Então, eu posso, através dessas tratativas, e havendo essa mútua concordância, obter um resultado muito positivo. Eu sou um entusiasta da utilização do ajustamento de conduta. Sei que é muito complexo, muitas vezes, uma elaboração de um ajustamento de conduta, que talvez até o ajuizamento de uma ação poderia ser algo mais rápido, mas nós, no Ministério Público, nós não nos pautamos por outro caminho, que não esse, de uma solução extrajudicial, porque quem assina um TAC já está sinalizando a vontade de se adequar. Diferentemente de uma ação judicial, onde ele vai resistir, e muitas vezes essas ações vão até o Superior Tribunal de Justiça. E depois nós temos uma fase de cumprimento de sentença. E as multas, doutor Alexandre, ali fixadas, elas são pesadas. São multas que são proporcionais à envergadura de cada obrigação. Elas têm que ser proporcionais, adequadas às obrigações ajustadas. Não podem ser exageradas, nem tampouco podem ser insignificantes. Então, as multas que foram fixadas, são multas que têm a finalidade de compelir o compromissário a cumprir as obrigações. Porque ele sabe que não cumprindo as obrigações, se sujeitará à execução, não apenas das obrigações, como também da multa. Claro. Só para ilustrar, essas empresas devem, então, melhorar os sinais, o atendimento ao consumidor. Sem dúvida. Especialmente no que diz respeito ao atendimento ao consumidor, nós conseguimos inserir uma cláusula muito importante, que vai permitir que o consumidor tenha acesso a todo o seu histórico de reclamações, através de consulta ao site da própria operadora. Então, ele terá o protocolo e todo o histórico de contatos. Além disso, o TAC vai prever também a possibilidade de cancelamento através de vários canais de comunicação presencial, através da internet, e tudo com comprovante facilmente impresso pelo próprio consumidor. O que evita aquela discussão, muitas vezes, se o consumidor entrou em contato, entra em contato novamente, tem um novo protocolo, não se localiza os casos registrados, isso acaba frustrando o consumidor. Porque o que nós temos que entender, Marco, é que não há mais espaço para amadorismo. Essas empresas, elas são empresas que têm estrutura, que são profissionais, na hora da oferta. E elas têm que ser profissionais no momento em que o consumidor tem a sua insatisfação. Já o senhor fala, perdão, em profissionais, existe muita propaganda enganosa, principalmente no que diz respeito à cobertura dessas operadoras. Essa é uma questão importante e que também faz parte do ajustamento de conduta. O consumidor, especialmente no serviço móvel, ele, obviamente, pode adquirir o aparelho para deslocamento onde ele, assim, bem entender. Então, necessariamente, no local onde ele reside, pode, eventualmente, não ter um sinal. Mas ele pode utilizar esse aparelho no local onde ele trabalha, no local onde ele quer viajar. Mas ele precisa saber, Marco. E o compromisso de ajustamento de conduta tem cláusula para melhorar esta informação que o próprio consumidor vai obter de maneira fácil a respeito dos locais de cobertura. Isso é importante. Eu posso estar em Porto Alegre, mas eu quero utilizar o celular no interior do estado, porque eu trabalho no interior do estado. Então, nesse local que eu trabalho, o sinal tem sinal? Eu preciso saber disso. Do contrário, talvez eu não vá comprar o aparelho. Então, é muito importante que o consumidor seja bem informado. Mas é importante que o próprio consumidor, hoje, tenha consciência que ele tem que buscar informação. É uma via de duas mãos. Nós estamos, no TAC, aprimorando a informação como direito básico do consumidor. Mas nós queremos que o próprio consumidor seja educado e tenha como reflexo em qualquer relação de consumo. O consumidor tem que estar preocupado com a informação, ele tem que exigir informação, ele tem que obter a informação. Isso é essencial. Falando em informação, outro dado importante é que o Ministério Público gaúcho, durante a tramitação da CPI, da telefonia, colaborou. Sem dúvida. Colaborou esclarecendo ações ajuizadas, e aliás, acho que são várias ações que foram ajuizadas. Foram, mais de 26 ações. Por contratos abusivos, contratos não cumpridos, é isso? Ofertas. Ofertas enganosas, publicidades enganosas, dificuldade de cancelamento do serviço, a questão da fidelização como uma forma de manter cativo o consumidor, sem que, na verdade, o consumidor recebesse algo substancial em troca da sua fidelização. Então, nós temos aqui no Ministério Público Estadual, dados recentes, mais de 26 ações ajuizadas. O MP Federal, por sua vez, também tem um trabalho muito importante. Nós temos aqui que elogiar o trabalho do Alexandre Gavronsky, procurador da República, da Procuradora da República, Silvana Mocelin, que trabalha no ofício da Ordem Econômica e Defesa do Consumidor. Nós temos que saudar também a preocupação da OAB. Nós temos que saudar a preocupação dos PROCONs, na pessoa do Cristiano Aquino, coordenador estadual. Nós temos que também destacar o papel do PROCON Municipal de Porto Alegre, que o ano passado também enfrentou essa dificuldade e procurou resolver da maneira que melhor entendeu, através da coordenadora Flávia do Canto. E nós temos que saudar, por que não reconhecer, o papel importante dessa CPI, que reuniu documentos, provas, elementos. E eu aqui faço questão de registrar o excelente trabalho do presidente, o deputado Hernani Polo, do relator, o deputado Daniel Bordignon, e também do outro membro da comissão, o Alexandre Postal, além de outros deputados, que nós pudemos, ao longo desse ano de 2013, acompanhar todas as segundas-feiras as sessões. E a partir desse acompanhamento, o Ministério Público já foi montando, já foi visualizando as questões importantes, somadas às ações ajuizadas, aquelas outras questões novas, para poder, então, condensar nesse ajustamento de conduta. E também saudar o trabalho que os advogados das operadoras se mostraram receptivos. O próprio doutor José Américo, que é advogado do sindicato das empresas de telefonia, se mostrou também, apesar das divergências iniciais, depois houve essa convergência. O termo de ajustamento de conduta é uma convergência, onde o Ministério Público não pode abrir mão de pleitos que são justos em relação ao consumidor. Mas, por outro lado, nós não necessitamos levar para o judiciário temas que possam ser solucionados, como nesse caso foi. Agora, o senhor concorda que essa dificuldade de comunicação que nós temos hoje em todas as cidades brasileiras muito se deve ao descontrole, à venda descontrolada de aparelhos celulares e, ao mesmo tempo, essas operadoras não oferecem canais suficientes para dar suporte. Esse é um ponto importante, Marco, que até demandaria talvez um programa exclusivo. nós temos consciência, eu tenho plena consciência que o termo de ajustamento de conduta celebrado ele vai procurar resolver problemas existentes. Mas um problema que me parece que é o problema de fundo, que é o problema maior, que está ligado a essa tua pergunta, é a falta de concorrência. porque, na verdade, nós aqui no Estado temos quatro operadoras de telefonia celular e é um número de operadoras que entre si competem, mas numa competição muito leve. O grande problema, na minha visão, e aí nós temos o papel também, o Ministério Público, de defender a livre concorrência e o livre mercado, porque está inserido na ordem econômica, é permitir que o consumidor tenha mais escolha, tenha mais opções. Então, a Agência Nacional de Telecomunicações, no que diz respeito ao serviço de telefonia móvel, inclusive, por força de regra legal, ela tem a obrigação de estimular o ingresso de novas operadoras. E isso não tem acontecido. Os leilões, as licitações, têm se pautado por critérios muito mais de arrecadação do que de qualidade e preço. Então, nós temos que cobrar, e eu aqui falo em nome do Ministério Público Estadual, a falta de concorrência. É um dos grandes problemas que aflige o consumidor no setor de telefonia móvel. Nós temos que abrir o mercado. A Anatel tem esse papel. Há que se abrir o mercado para que novas empresas entrem, porque a competição, Marco, sadia, limpa, lisa, transparente, vai fazer com que a qualidade do serviço e os preços sejam favoráveis ao consumidor. No que diz respeito à questão da qualidade do sinal, por falta de antenas ou por poucas antenas, o que nós temos em alguns casos é uma restrição muito grande em algumas leis municipais. Recentemente, o Tribunal Pleno, aqui do Tribunal de Justiça, julgou inconstitucional a lei municipal de Porto Alegre. A questão de fundo nesse julgamento foi o vício no que diz respeito à competência legislativa, porque o município não pode legislar sobre telefonia. Mas, paralelo a isso, nós temos que questionar, fora essa questão, outras leis que sejam, então, promulgadas por entes que têm competência, como no caso a União, se eventualmente assim ocorrer, que não sejam tão restritivas. porque nós temos dados concretos, nós temos fontes básicas, primárias, há estudos, e aqui não estou falando de ouvir dizer, em que essas questões ligadas à grande preocupação para a saúde do consumidor, elas estão hoje sendo afastadas. são questões que se mostraram muito presentes nos anos 90, mas hoje, 20 anos depois, Marco, nós não podemos ficar agarrados a suspeitas de possíveis danos e com estudos que não são estudos isentos de crítica. Doutor Lipe, João, eu ia lhe indagar agora, mais nessa ótica ambiental, o assunto é polêmico, existe uma grande preocupação com possíveis riscos à saúde, em consequência dos campos eletromagnéticos gerados pelos celulares e pelas antenas, qual é o seu entendimento em torno disso? Bom, recentemente até escrevi um artigo sobre isso, e me parece muito claramente que não há esse risco, não há esse nível de alarmismo, essa questão de colocar como certa a possibilidade de câncer e doenças, isso a própria Organização Mundial da Saúde tem visto e tem registrado, não há, são radiações não ionizantes, Marco, que inclusive podem ser equiparadas à televisão e rádio. E há quantos anos nós estamos aí expostos à televisão e rádio? Então, eu penso o seguinte, os ambientalistas, com todo respeito, especialmente nos anos 90, pelo princípio da precaução, realmente se mostrava um assunto de grande importância. Agora, nós não podemos, 20 e 3 anos depois, falarmos ainda em precaução, sem termos dados. Relação causa e efeito, Marco, isso é importante. Agora, relação causa e efeito, não há essa relação causa e efeito. Então, eu acredito, sim, que deva haver certos limites, mas não ao ponto de hoje a população estar, em alguns casos, recebendo informação de que pode resultar em câncer, em doenças. E o único beneficiado com esse estado de alarme, até diria mais, de certo pânico transmitido por alguns, por algumas pessoas, os grandes beneficiados são as operadoras de telefonia, que vão continuar prestando um serviço sem qualidade, com altos preços, porque não vai ter competição, e aí terão a desculpa. Nós não podemos instalar novas antenas, porque há lei restritiva, porque dizem que vai causar isso e aquilo. E nós temos esses dados, Marco. Eu escrevi recentemente um artigo, que inclusive está na nossa página do Ministério Público, e será objeto de publicação também na imprensa, onde nós desmistificamos esse tema, com todo respeito aos colegas e ambientalistas que pensam o contrário. Mas é, e eu insisto ainda nessa questão, porque são muitos mesmo os ambientalistas que defendem o princípio da precaução. Sim, sim. Inclusive falam de trabalhos, trabalhos que foram publicados, comprovando, que estariam comprovando doenças, como câncer. Marco, são situações em que eu, aqui em poucos minutos para tratar desse tema, fica difícil, mas são situações em que nós respeitamos e nós, no direito do consumidor, temos também o princípio da precaução. O fornecedor não pode colocar no mercado de consumo produtos inseguros e nem fazer do consumidor um piloto de testes. Isso está no CDC, nos artigos oitavo, nono e dez. nós temos a adoção no CDC da teoria da qualidade. Nós nem precisamos falar em direito ambiental no que diz respeito à saúde das pessoas. Aliás, essa questão ligada à saúde do usuário de telefonia é uma questão consumerista e o código do consumidor tem o princípio da precaução. Agora, o que não se mostra razoável é 23 anos falar-se em precaução, 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 sem que nós tenhamos dados concretos de causa e efeito. E alguns desses estudos são estudos altamente questionáveis. Altamente questionáveis. Eu aqui cito a Sociedade Americana de Combate ao Câncer, eu cito aqui a Organização Mundial da Saúde, entre outros, que são fontes primárias e que estão afastando. Então, eu não quero entrar em polêmica com o ambientalista, eu quero trabalhar na área da defesa do consumidor do ponto de vista do artigo 6º, que diz que o consumidor tem direito básico de proteção contra os produtos e serviços que possam apresentar riscos. Periclosidade, nocividade, isso são temas ligados ao direito do consumidor. Na verdade, eu até acho que os ambientalistas estão se miscuindo numa área que é puramente consumirista e que tem no direito do consumidor o princípio da precaução, Marco. Marco, nós temos que nos apoiar em estudos científicos, técnicos, sérios. E não é possível, não é lógico, lógico. Aliás, o direito tem se afastado muito da lógica. muitas teses não resistem à lógica. Eu fico muito preocupado com isso, inclusive em nível universitário. Trabalhos de conclusão, estudos, artigos, onde a lógica fica de lado. Marco, me responda. 25 anos, nós podemos ainda falar em precaução sem termos dados de causa e efeito comprovados. Então, eu acho que está na hora de uma espécie de uma revisão e vamos trabalhar esse tema dentro do direito econômico, dentro da ordem econômica, dentro da defesa do consumidor. Marco, o Ministério Público é uma instituição muito séria e nós temos que buscar a proteção da vida, saúde e segurança dos consumidores, mas nós temos que buscar a qualidade dos produtos e serviços, nós temos que buscar a responsabilidade do fornecedor quando ele desatende esses padrões. Tudo isso, Marco, o nosso Código de Defesa do Consumidor desde 1990, desde 1991 quando entra em vigor, está cristalino, claro, claro, e eu fico à disposição para qualquer debate nessa área, para qualquer debate. Ok. Procurador de Justiça, Alexandre, Lipe, João. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigado. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail, mande um e-mail para conhecendomp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com barra conhecendomp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá. Música 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 Música